Em 2020, um piloto brasileiro mostrou que a base vem forte rumo à Fórmula 1. Com três vitórias na temporada, Felipe Drugovis se firmou na Fórmula 2 e tem chances de disputar o título em 2021. Felipe, primeiro de tudo, prazerzão falar contigo novamente. Gente, você, além de ser um super piloto, você é um cara muito simples, muito acessível. E isso é uma coisa muito bacana também, legal ter você aqui no canal. Fala, Grun. O prazer é meu. Muito obrigado pela oportunidade aí mais uma vez. E vamos bater um papo legal aí, falar bastante sobre esse ano foi tão bom pra nós dois juntos. É isso aí. Foi um ano atípico, né? Um ano atípico, mas um ano que trouxe seus frutos aí. Antes da gente já emendar pra 2021, porque a gente tem muito assunto, muita coisa pra comentar sobre 2021, eu quero justamente falar de 2020. Porque há exatamente um ano a gente teve um papo lá no Cartódromo da Granja Viana pra falar a respeito dessa tua temporada de 2020, você estreando na Fórmula 2, na divisão de acesso da Fórmula 1. E pra muita gente que não conhecia o teu currículo, foi uma surpresa. Esse ano que você teve pole position, três vitórias, etc. E pra você? Bom, eu acho que pra mim também foi uma surpresa. Obviamente eu sabia que eu era capaz, eu sei que eu sou capaz de ter bons resultados, mas obviamente vindo de um ano tão, se pode dizer, ruim da Fórmula 3, indo direto pra Fórmula 2, numa equipe que talvez não era uma equipe de ponta. Logicamente eu nunca ia esperar três vitórias, quatro ódios, uma pole position. Então eu acho que nós trabalhamos muito bem, eu me concentrei muito na parte psicológica pra deixar essas coisas pra trás e também começar um pouco, digamos, um pouco do zero, né? Aprender tudo do zero e com coisas novas e tentar aprender o mais rápido possível. E ao mesmo tempo também desenvolver tudo que a gente tinha pra desenvolver com o corpo técnico da equipe, que era novo, né? Meu engenheiro era novo, todo mundo era novo. Então, bom, eu tô extremamente contente com o ano e acho que eu fiz um bom trabalho, não só na pista, mas fora também pra conseguir esses resultados. Sim, um grande trabalho. E esse grande trabalho rendeu, digamos, um upgrade, porque a MP, até a tua chegada, né, é considerada uma equipe de médio porte, né, ali em termos de desempenho, e isso rendeu um contrato com a Uni Virtuose, que é uma equipe que disputou título, foi a vice-campeã entre as equipes em 2020 e disputou o título com o Callum Aylott. Dá pra você já traçar uma meta? Você já pensou nisso? Já tem uma meta traçada com relação a resultado pra 2021? A gente tem, sim, que almejar e mirar o título. Obviamente a gente não sabe nunca o que vai acontecer e a gente só vai realmente saber que posição a gente tá na primeira corrida do ano. Isso é impossível de saber se a gente tá bem ou não. Mas eu acho que a gente tem que sonhar alto, colocar os objetivos altos também, e eu acho que esse objetivo é a lista pra gente. Então eu acho que a gente pode realmente tentar brigar pelo título. E você correu em 2020 contra uma geração que eu particularmente considero muito forte, né, tem aí três pilotos que se graduaram pra Fórmula 1, Nikita Mazepin, o Yuki Tsunoda e o campeão Mick Schumacher, e tem outros nomes fortes também aí que você já vem correndo desde Fórmula 3, Fórmula 4, ou até no kart, né, caso do Marcus Armstrong, do Schwarzman. Olhando de fora, a gente considera uma geração forte. E você, ali dentro, competindo contra esses caras, como é que você avalia essa turma, essa geração da qual você faz parte? Eu avalio esse ano como um dos anos mais fortes também da Fórmula 2. Eu acho que foram 12 pilotos diferentes que ganharam corridas, e isso já comprova bastante sobre o grid desse ano, todo mundo realmente muito competitivo. Isso dá pra ver até você... Eu acho que pra um piloto é difícil explicar isso, mas pro piloto, às vezes, você tá na frente, você tá brigando com o pessoal da frente, é diferente você tá brigando com o pessoal de trás, você vê como ele se comporta, se comporta diferente. E nesse ano, não. Nesse ano, você tá em primeiro ou segundo, ou você tá brigando em décimo, décimo e primeiro, era praticamente a mesma coisa. O pessoal era muito rápido e inteligente, todo mundo. Então, dava pra ver que era um ano muito bom, muito forte de pilotos, e isso dava pra ver com certeza dentro do carro também. E tem um outro assunto que a gente já abordou na entrevista que a gente fez há um ano, e que é um assunto inevitável. Sempre que eu ouço ou leio uma entrevista sua, esse assunto vem à tona, que é o lance das academias. Você competindo contra muitos desses pilotos aí que a gente mencionou, são caras das academias, né? Dos 20 pilotos que disputaram a temporada completa da Fórmula 2, 13 eram de programas de desenvolvimento de equipe. Se a gente for olhar pro grid da Fórmula 1 hoje, que tem 20 vagas, 18 são preenchidas por caras que passaram por esse tipo de programa. Cara, dá pra chegar lá sem ser dessa forma? Eu acho... Depende de tudo. No caso nosso, eu não faço parte ainda de uma academia de piloto, principalmente porque não chegou a oportunidade que seja relevante. Acredito que com os resultados essas oportunidades vão chegar. Mas, lógico, o que chegou pra mim foram coisas que não fariam a diferença, então por isso que a gente não aceitou. Obviamente, que nem eu já disse várias vezes, se você estiver na hora certa, na academia certa, é muito mais fácil só entrar na Fórmula 1. Mas, pelo contrário, se você estiver na hora errada, você pode até estar em uma academia muito boa, que tem até uma vaga, mas pode ter só uma pessoa na sua frente nessa academia de piloto, você já pode se queimar pro resto da sua carreira. Então, queimar não, mas você não pode perder essa oportunidade que talvez seja a única, né? é complicado isso, tem que ver na hora. Eu acho que até agora não precisei realmente de uma academia de pilotos, mas se você perguntou se dá pra chegar lá, é mais difícil sem. Isso eu tenho que admitir, mas também a gente não pode entrar em qualquer oportunidade ruim que a gente tiver, a gente tem que realmente esperar aí pra ter uma boa oportunidade. E essas oportunidades, se Deus quiser agora, com esse ano, com bons resultados, se Deus quiser bons resultados, vão chegar. Agora, a cotação já subiu, né? De 2020 pra 2021, a cotação já subiu, né? Você comentou isso quando a gente conversou um ano, que você queria esperar também um pouco dos resultados da Fórmula 2 e tal, já mudou o tipo de sondagem, o tipo de conversa? Já, já, com certeza. Antes, praticamente, a gente não tinha contado com ninguém da Fórmula 1, da Academia de Pilotos e tal, e agora a gente já tem, isso é bem legal. Mas, nada de concreto até agora, então, tem tudo pra melhorar ainda mais esse ano. No fim do ano passado, no fim de 2020, a gente viu a torcida brasileira se mobilizando com a estreia do Pietro Fittipaldi, que trouxe, quebrou o jejum de três anos sem um brasileiro na Fórmula 1, a gente viu muita mobilização nas redes sociais, você é um cara muito ativo em redes sociais, você deve ter percebido isso também, como a galera ficou mais animada, com o brasileiro no grid e tal. Você tem só 20 anos e está aí às portas da principal categoria do automobilismo mundial, competindo no mesmo evento, nos mesmos finais de semana, já deu pra perceber como as coisas funcionam lá dentro ou essa situação da pandemia que a gente tinha restrições, bolhas, etc., prejudicou um pouquinho esse contato? Eu acho que já do ano passado, na Fórmula 3, que já era no mesmo paddock ainda esse ano, você vê, dá pra aprender um pouco de como funcionam as coisas no paddock maior, da Fórmula 1, e isso é muito legal, a gente tenta aprender o máximo possível, mas nada é como estar lá como piloto, você não tem informação que eles têm, obviamente, e isso é uma coisa que eu quero muito descobrir, tudo que eu mais quero na minha vida, mas esse ano também foi um pouco prejudicado por causa da pandemia, o pessoal tem essa bolha e o pessoal da Fórmula 1 não consegue entrar no paddock da Fórmula 2 e vice-versa, não foi tão ótimo, até porque os pilotos da Fórmula 2 todos ganham um passo para a Fórmula 1 e eu ganhei esse passo da Fórmula 1, eu falei, nossa, agora vou conseguir entrar, né, mas, por causa das contas, quem está em um paddock não pode entrar no outro, então, não deu certo. E a gente falou a pouquinho de redes sociais, você interage muito nas redes sociais, a gente vê que de vez em quando você faz aquele negócio de perguntas e respostas no Instagram também, né, para o pessoal que tem muita curiosidade, você mesmo que responde, eu acho isso muito legal, você tem esse cuidado, você tem esse carinho de falar com um fã, de falar quem quer saber um pouco mais sobre a sua carreira e tal. A procura aumentou nesses últimos 12 meses, deu para sentir a galera prestando mais atenção em você? Sim, muito, foi absurdo o crescimento das minhas redes sociais, coisa que eu não esperava tanto assim, eu acho que eu saí de não sei quantos, sete mil seguidores, agora eu estou quase 50, então, no Instagram, digamos que é o principal hoje em dia, não, o apoio dos brasileiros esse ano foi, não só dos brasileiros, do mundo inteiro, mas principalmente dos brasileiros, foi incrível, eu acho que eu não vi um comentário negativo durante o ano inteiro, todo mundo apoiando muito e realmente de todas as mensagens que eu recebi, todo mundo apoiando, todo mundo parabenizando e cobrando também, que eu acho totalmente lógico, mas cobrando de uma maneira positiva, isso é bom, então, eu fiquei muito contente com o apoio que eu tive esse ano e até para quem está assistindo aí, me segue a agradecer e todo mundo que me seguiu e se Deus quiser que venham aí, vão conseguir fazer essas redes sociais crescerem mais ainda, trazendo resultados para o Brasil, desse jeito que a gente faz crescer as redes sociais. É isso aí, a melhor maneira, a melhor maneira de você atrair a galera para torcer para você com bons resultados e por isso também que o trabalho de simulador é tão importante, as equipes, até inclusive as equipes de Fórmula 2, Fórmula 3, ela já tem trabalhado muito na coisa do simulador, isso não é só uma coisa mais apenas das equipes de Fórmula 1 e por conta da quarentena em 2020, a procura pelos simuladores aumentou muito, a galera que ficou em casa, muita gente descobriu esse mundo, inclusive do automobilismo virtual, das competições e tudo mais e você participou de algumas, mandou bem naquela época, você andou se aventurando aí nesse mundo, como é que é a tua relação com esse universo, tanto das corridas virtuais como entretenimento e com os simuladores já no lado mais de treinamento? Bom, sobre os simuladores de casa, que a gente usa em casa, que você disse, eu usei muito durante a quarentena, me diverti muito, mas também me ajudou, eu acredito que me ajudou para realmente manter uma mentalidade de corrida, durante a pausa inteira a gente ficou praticamente seis meses sem correr, a gente pôde até ter treinado durante esse tempo, a gente fez o teste no Bahrein, mas nunca é correr e falta essa mentalidade de corrida quando você tem tanto tempo sem, isso o simulador acho que ajudou bastante e sobre os simuladores de verdade que a gente usa para a equipe e são muito importantes hoje em dia no caso a gente usa a gente usou o da Dallara esse ano que foi muito bom, é um simulador muito grande e muito preciso, então aquilo dali é eles praticamente tem todos os dados o mapa aerodinâmico do carro, o mapa mecânico, tudo que você precisa para realmente replicar todas as reações do carro naquela pista, as pistas são escaneadas a laser, então é muito preciso o negócio e isso acontece basicamente porque a gente tem muito pouco tempo de treino, no ano inteiro a gente tem 6 dias de treino, se não 9 com os de pós-temporada e ano passado por causa da pandemia a gente só teve 3 antes de com os pneus novos, então o simulador foi uma coisa importante, talvez não era tão precisa assim que nem a gente gostaria, mas é uma coisa que está evoluindo agora e mais de qualquer forma ajudou muito para os pilotos para realmente para começar a ter uma ideia das pistas que a gente não tinha andado e com o carro novo também. Inclusive com os pneus na nova configuração, a Fórmula 2 foi a primeira a experimentar essa configuração nova da roda com aro maior, o pneu com um perfil um pouco mais fino, o que mudou na pilotagem para você? Eu acho que primeiramente o que todos os pilotos sentiram foi que por causa disso as rodas são 5kg mais pesadas cada uma e o carro inteiro com isso ficou 25 ou 30kg mais pesado com alguns acessórios que tiveram que colocar para isso também então isso não foi legal para os pilotos obviamente o carro mais pesado é igual ao carro mais lento a diferença de feriada foi grande também por causa da inércia das rodas é um pouco mais difícil de parar o carro mas acho que de qualquer forma o estilo de guiada eu gostei o carro é um pouco mais arisco e ele digamos que ele dobra menos porque a parede do pneu é bem menor então o carro deita menos durante os cursos e isso eu gostei achei legal e me adaptei muito bem com o estilo de pneu então isso é a coisa mais importante é, a gente percebeu pelos seus resultados a gente percebeu que a adaptação foi boa e foi rápida cara, você veio para o Brasil descansar passar aí as festas de fim de ano com a família e agora no meio de janeiro você já sai daqui a alguns dias você já volta para a Europa já retorna a tua rotina para iniciar de fato a temporada 2021 qual a programação testes simulador trabalho com a equipe quais os próximos passos até começar a temporada 2021 da Fórmula 2 é, bom os planos agora são eu volto para a Europa dia 2021 se eu não me engano é, de lá eu devo já ir no final de janeiro para a equipe na Inglaterra é, conhecer a equipe conhecer o resto do pessoal que não vai para a pista é, fazer essa essa parte fora da pista que é muito importante também e depois fazer o banco é, vamos fazer o banco já nessa primeira ida para a equipe fevereiro provavelmente vai ser um mês de simulador então a gente faz com a dona da Lara que fica na Itália então vão para a Itália é, e a gente vai fazer algumas reuniões lá decidir o que a gente precisa fazer para o ano e já no começo de março já tem o primeiro teste no Bahrein então, daí a gente já treina no Bahrein e no final do mês já tem a primeira corrida no Bahrein também então vai ser eu acho que não tão cheio de coisa para fazer esses dois meses mas com certeza essas coisas que a gente tem para fazer são muito importantes que são banco família de direção com a equipe e depois essas reuniões vão ser cruciais para o ano inteiro Felipe sorte sucesso a gente conversou há um ano espero conversar em breve de novo contigo para falar de mais vitórias falar de mais conquistas a gente está muito na torcida por você aqui para essa temporada 2021 da Fórmula 2 valeu Gru muito obrigado muito obrigado todo mundo que apoiou também espero falar cedo ainda com você ter mais uma entrevista dessa aqui espero com bons resultados também então muito obrigado e até a próxima valeu valeu Felipe valeu por conversar com a gente aqui e você que está ligado aqui no canal Fórmula 1 mande suas perguntas para o Felipe do Hugo Vít para a gente fazer uma nova entrevista uma nova rodada de perguntas na metade da temporada porque a gente vai seguir mapeando os brasileiros que competem mundo afora um forte abraço e até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto